Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Felca, dando a continuação naquele quadro que a gente lá fazendo sobre... O Fundo do Poço da TV Brasileira, parte 3. Vocês estão gostando? Eu estou gostando? Então formou? Então bora ver juntos naquele mesmo escane de sempre pra vocês verem as reações e rimos juntos, beleza? Bora! Então lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Reitas, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade de continuar aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo direto ao react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Enquanto a TV Brasileira não parar com a bagunça, eu não paro com os vídeos Eu tenho material pra fazer até o fundo do posto da TV Brasileira 382 Isso se minha sanidade mental conseguir tancar Nesse vídeo eu vou ser um pouco mais versátil Eu acho que a TV Brasileira tem muita brincadeira pra ser explorada, que não só o óbvio Por exemplo, no último vídeo a gente viu um momento que a Cristina Rocha exerceu todo o seu poder sobre uma pobre mulher Foi épico, claro Mas assim, todo mundo sabe que Casas de Família é só o veneno Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Casas de Família Eu acho de verdade que o que é ruim tem que ser visto Eu pretendo colocar o nome da minha filha de Cristina Rocha E se for menino, Cristina Rocha também, dele que se vire Futebol passa tudo na cabeça Até a câmera Vamos já começar com o memorável Gugu Que infelizmente Nossa Nos deixou esse final de semana Ele tava passando um final de semana aqui em casa e foi embora Teve que ir embora Tem um programa que eu achei que eu nas minhas pesquisas Eu fui jogado, eu fui cuspido nesse programa Não me falaram nada, assim, foi quase um tapa na cara mesmo Um tapa na cara não, um soco na mandíbula De verdade mesmo, eu abri esse vídeo, você vai tá aí Nem eu tô agora, assim Nem pesquisei muito o que tá rolando nesse programa Pra não estragar a magia do mistério, né O que eu sei é que tava a Nicole Balls Que infelizmente nos deixou esse final de semana Vou parar com isso Responderam as perguntas de cunho pessoal que o Gugu fazia Você já acessou alguma rede social do seu marido sem ele saber? Ir Falso ou verdadeiro? Verdadeiro Errou Eu não sabia, meu amor Ih, olha a treta Esse falso É, eu nunca acessei, não Mas tudo bem, não encontrou nada Eu nunca acessei, vida, esqueci Nem problema, tá até hoje comigo é porque não tem nada Eu nunca acessei Não sei, também eu não entendi a pergunta direito Ir Briga, hein Briga, 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 briga Daí do nada o cara começa a lembrar dos seus tempos de guerra Eita Como assim, mano? Meu Deus, ai senhor Ai vida Mas o que tá rolando nesse programa? Por que que tá uma atmosfera tão pesada? Parece que eu tô assistindo os iluminados decidindo o rumo da humanidade Calma, gente, é só um programa Ai vida Vamos lá O que que eu vou ouvir? Não entendi nada Se você dar uma nota para o seu casamento Essa nota não seria 10 Falso Se você dar uma nota para o seu casamento Essa nota não seria 10 Ela falou falso Se você fosse dar uma nota para o seu casamento Essa nota não seria 10 Calma que eu buguei Se você fosse dar uma nota para o seu casamento Essa nota não seria 10 Tá, se não seria 10 Ela falou falso Peraí, não seria 10 Verdadeiro? Se ela falou verdadeiro Peraí, não seria se você desse uma nota com seu casamento, essa nota não seria 10 se você dar uma nota, não seria 10 ela falou falso cara o que é isso? nem eu quem escreveu essa pergunta foi o E.T. Bilu não seria 10 falso ele disse que é verdadeiro como assim? a nota do casamento é 10 é verdadeira, nota 10 não teria outra nota a não ser 10 não, peraí, se você fosse dar uma nota para o seu casamento essa nota não seria 10 não seria 10 o casamento não foi bom? claro que seria 10 claro que seria 10 então é falso se seria 10 é falso se não é não coincidiram as respostas Nicole qualquer um dos botões ai, não acredito meu amor, é porque a pergunta tava todo mundo nervoso difícil que isso? estresse pós-traumático é complicado guerra é um trauma pra vida toda eu não entendi a pergunta daria 10 pra mim foi tudo 10 daria mil então ali tá falando não mas eu não entendi a pergunta meu só aí o casamento já saiu de 10 pra 1 e olha lá mano você já fingiu que gostou de algo ai o Google nossa, chega tá querendo que os dois se canibalizem você tá com ódio cara, respira você tá espumando você tá tomando passiflora que eu falei pra você é bom cara é fitoterápico é bom pra sua saúde cara vamos pro próximo antes que eu colapse eu não tô acreditando eu jurava que era só eu que tinha esse hábito eu reconheço alguém que sabe viver a vida quando eu vejo e meus amigos esse cara sabe viver a vida aqui a turma faz a festa registra cada ônibus que passa eles adoram tirou até foto aí ó faz pose pra foto beleza o que que atrai tanto o ônibus pô minha querida mas daí é a mesma coisa que perguntar o que atrai tanto na Julieta pro Romeu é tudo, tudo bom, basicamente o que atrai tanto o ônibus além da pintura são chassis as carrocerias a composição como que os ônibus são fabricados tá com a mão gelada saiu correndo atrás desse ônibus é a ansiedade é o friozinho na barriga que dá quando vê uma nova safra esse ônibus esse ônibus é recente ele chegou há pouco tempo na empresa e com uma pintura belíssima dessa aí pessoal vai se tratar vai no caso a repórter olha agora é o seguinte eu sempre ouvi tu falar palavrão nesse canal mas agora eu peço que você se prepare não tem nada na tv um, um, um olha, olha com todo respeito um louco um perturbado começou a cuspir palavrão ensandecido enquanto tava no ar na tv me desculpe de verdade por fazer você ouvir palavras de tão baixo calão se prepare aperta a câmera fechada no último minuto o árbitro levar o apito a boca e não apitar são 11h30 então acho que eu não posso usar desse palavreado cês me desculpem mas ele pipocou ele é um bananão gente eu tô tremendo cês me desculpem agora vamos falar de coisa boa desaparecimento um repórter tava reclamando do rio está ficando cada vez mais raso até que ele foi provar o que ele tava falando e resolveu atravessar o rio andando pra vocês como aqui o cabo atravessa de pé em pé caminhando vou lá vai vai olha aqui olha observa como é que a gente olha aqui olha a fundura do rio fundura olha aí olha a fundura olha aí ó tá aqui ó e água fedendo o repórter polícia quer descer o repórter polícia quer descer e rapaz lá é o repórter polícia tá descendo olha eita boca e morreu eu não vou mostrar o resto dessa cena porque é agora que ele começa a afundar e o pessoal tenta pegar ele não consegue é sério isso é muito forte infelizmente ele ficou desaparecido por 89 dias mas calma encontraram ele com vida na Groenlândia ele foi encontrado perto de uma ilha de Groenlândia ele foi indo com o rio ele fez todo o caminho do oceano Atlântico até ele chegar na Groenlândia nasceu de novo quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu é isso mitos esse daí foi o felco cara mano é só pérola só pérola que tem nesse negócio aí de cara é muito engraçado esse canal mano na moral e mano francamente é cada pérola também que tem na tv brasileira que vou te contar cara mas é isso daí que faz a nossa alegria assim que a gente gosta tenha mais dessas coisas para trás mitos o link desse vídeo dele estará na descrição para vocês ir lá é deixar o seu gostei também beleza deixe nos comentários os vídeos também que vocês querem que assistamos juntos tá bom para vermos e rirmos também juntos essa é a parada então é isso vou ficando por aqui até a próxima e valeu se inscreve no canal do negão é melhor o que você faz a espada dele é forte demais ai gente a espada dele é forte alexandrina Andréa!